Opa galera, tudo certo por aí? O filme Coerência ou Coherence em inglês é a prova que é possível fazer muito com um orçamento reduzido, mesmo na ficção científica. Nesse filme de 2013, coisas estranhas e bizarras começam a acontecer quando um grupo de amigos se reúne para jantar e um cometa passa no local. Nesse vídeo, vou fazer um breve review para te contar o que achei do filme e também onde você pode assistir. E em seguida, explicar tudo o que ocorreu, porque esse filme merece muito uma explicação. Então se você curte ficção científica e filmes explicados, já se inscreva no canal, que me ajuda demais a continuar trabalhando nesse tipo de conteúdo. Durante um jantar, oito amigos começam a falar sobre a proximidade de um cometa. E sobre os rumores, diz o que a passagem desse corpo celeste é capaz de trazer mudanças graves no comportamento das pessoas. Logo após a discussão, a luz acaba e estranhos fenômenos começam a acontecer com os convidados. E eles começam a questionar a noção da realidade. Coerência foi produzido com um orçamento de 50 mil dólares e filmado durante cerca de apenas 5 noites. Dá pra perceber. É filmado com várias câmeras de vídeo, muitas vezes meio sem controle, parecendo aqueles filmes found footage. O diretor James Ward Birkett revelou que essa câmera trêmula era para dar mais liberdade à movimentação dos atores. Dado que muito no filme foi improvisado também. Grande parte da ação nesse filme noturno é confinada ao interior da casa. Quando os personagens se aventuram ao ar livre, é difícil dizer o que está acontecendo, porque você mal consegue ver os atores. O fato de o cometa ter causado estrago na eletricidade apenas justifica em parte isso. Esses problemas técnicos podem até incomodar algumas pessoas, mas surpreendentemente não estraga o filme. Uma vez que coerência se aprofunda em sua premissa, o espectador vai junto com os personagens tentando entender o que está acontecendo. Os personagens ficam assustados com o que não sabem, depois com as implicações do que foram capazes de descobrir. O filme é como um grande episódio da clássica série Além da Imaginação, ou um episódio extraído de Black Mirror. Se você curte ficção científica com mistérios, suspense e universos paralelos, pode assistir sem medo. O filme está disponível para aluguel em diversas plataformas, ou no próprio YouTube tem também. A partir de agora, vamos tentar entender os acontecimentos de coerência. Vamos começar pelos personagens e seus relacionamentos. Emily é a protagonista que acompanhamos do início ao fim do filme. Ela namora Kevin. Temos ali uma tensão entre eles, porque Kevin viajaria a trabalho para o Vietnã por algumas semanas, e Emily não queria ir com ele. Outros convidados da festa são Amir e Laurie. Ali rola um ciúme de Emily, porque Laurie é ex de Kevin, atual da Emily. Mike e Lee são os anfitriões da festa. Hugh e Beth completam a lista de convidados. Hugh não sabe, mas Beth teve um relacionamento com Mike 12 anos atrás. Vamos tentar entender a lógica das realidades paralelas que os personagens vão entendendo ao longo do filme. Durante a passagem do cometa, um fenômeno estranho começa a acontecer na região. O grupo passa a existir em múltiplas realidades. Ou seja, múltiplas casas com várias versões dos oito amigos. Talvez infinitas versões dos amigos jantando. Existe uma região escura fora da casa, e essa região é meio que um portal para as outras realidades. Quem entra ali, acaba indo parar em outra casa, em outra realidade. Este portal só estaria aberto durante a passagem do cometa. Ou seja, assim que o cometa passar, as pessoas ficariam presas nas realidades que tivessem. A premissa da história é muito boa, não é mesmo? Comentem aí embaixo o que acharam. O que acontece em seguida? Durante as primeiras conversas do grupo, vemos uma primeira coisa estranha. Laurie não se lembrava que Mike era o protagonista de um seriado chamado Roswell. Ele também acaba confundindo a profissão dela. Uma possibilidade não confirmada é que Amir e Laurie não são dessa realidade. Pois acabaram passando pelo portal antes de chegarem na casa. Mas como não temos isso confirmado, vamos considerar que são os originais. Notamos que Emily e Hugh têm os celulares quebrados devido a passagem do cometa. De repente, tem um blackout e os amigos escolhem a iluminação de cor azul. São tipo uns bastões iluminados. Eles tinham outras opções, de verde e vermelho, mas acabam escolhendo a cor azul. E isso identifica a casa 1. Vou marcar os personagens da casa 1, os originais, como azuis. Mike vai até lá fora e identifica uma casa iluminada. O grupo sai e admira o cometa. Ao retornar para a casa, eles notam um copo quebrado, que antes estava inteiro. Ou seja, tudo indica que não voltaram para a sua realidade original. Provavelmente, o grupo que estava nessa casa também saiu e foi para uma outra realidade. Então, eles estão na casa 2. Hugh decide então falar com o irmão, que é um físico. Então, ele e Amir vão para a casa iluminada, para tentar usar o telefone deles. Essa foi a última vez que vimos Hugh e Amir originais. Mike, em seguida, liga o gerador e a energia volta. Hugh e Amir voltam e nem o grupo, nem eles, percebem que esses aí são de outra realidade. Hugh vem com um corte na testa devido a uma queda. E eles trazem uma caixa misteriosa, que contém uma raquete de ping-pong e as fotos deles com números marcados em vermelho. Hugh estava bem assustado, pois tinha olhado pela janela daquela casa e tinha visto eles mesmos jantando ali dentro. Ou seja, eles notaram que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Hugh decide então voltar àquela casa, mas antes escreve um bilhete para eles. E, surpreendentemente, alguém deixa o mesmo bilhete na porta da casa deles. Emily decide tomar nota dos números encontrados na caixa misteriosa. Mike, Laurie, Kevin e Emily decidem ir à outra casa e encontram versões deles mesmos, só que com lanternas vermelhas e não azuis. O grupo volta para casa, mas por ter adentrado a área escura, eles provavelmente voltaram para uma outra realidade também. Isso é comprovado porque Lee estava dormindo naquela realidade. Ou seja, eles estavam em uma casa 3. Hugh decide ir ao seu carro buscar o livro do seu irmão. No livro tem anotações sobre um fenômeno chamado decoerência quântica. Aquilo explica a existência de múltiplas realidades. Com isso, eles passam a entender melhor o que está acontecendo, mas acho que ali está rolando apenas duas realidades. Mike, então, tem a ideia de ir à outra casa e matar os seus outros, com medo que o Mike da outra casa tivesse o mesmo pensamento. A ideia foi refutada por todos, obviamente. Mike, ainda assim, insiste em sabotar a outra casa, roubando o livro para evitar que eles tivessem aquela conversa e descobrissem sobre as múltiplas realidades. Uma outra ideia seria revelar a Hugh da outra casa o relacionamento que ele teve com o Betty, para que aquele pessoal da outra casa entrasse em atrito. Mike, então, sai da casa e essa foi a última vez que vimos o Mike original. Emily ouve uma conversa repetida e desconfia que não estava na sua casa original. Hugh e Amir fogem da casa também porque descobrem que aquela não era a realidade deles. Mike retorna dizendo que havia passado 45 minutos fora, mas Kevin diz que ele passou apenas 5 minutos. O grupo ouve um vidro de carro quebrando e todos saem para ver o que houve. Emily vai até o seu carro e pega um anel que Kevin deu para ela. No caminho, Emily acaba encontrando um Kevin de outra realidade e os dois, com medo, se afastam. O grupo volta para casa e logo em seguida Hugh e Amir voltam e percebemos que esses aí não são os mesmos que os anteriores. Hugh estava com um band-aid diferente na testa. Além disso, ele afirmou que não havia escrito aquele bilhete, o que comprovou ao grupo que haviam múltiplas realidades coexistindo. Uma realidade em que o Hugh entregou o bilhete, outra realidade em que ele não escreveu o bilhete e uma realidade em que ele tentou escrever o bilhete, mas não entregou. Eles bolam uma alternativa de identificar então a realidade deles, ou seja, era aquele esquema da caixa. A ideia era colocar fotos deles dentro de uma caixa com números atrás obtidos através de dados e escritos com uma determinada cor de caneta. E também era colocado um objeto aleatório na caixa. Assim, com tantas variações, você conseguiria identificar qual casa estava montando a caixa. Ou seja, os grupos de cada casa estavam tendo as mesmas ideias. Hugh e Amir tinham roubado a caixa de outra casa pouco antes no filme, aquela que tinha a raquete de pingue-pongue. Emily, então, encontra os números em verde marcados num caderno na casa e compara com os números em vermelho que ela tinha lembrado e constata que apenas Beth e Lee eram daquela realidade. Os outros eram todos visitantes de outras realidades. Alguém bate na porta, era Mike de outra realidade. Ele executou aquele plano de deixar um bilhete revelando sobre o relacionamento entre ele e Beth, tirando uma briga entre Hugh e Mike dessa realidade. Na discussão, o grupo decide então revelar qual era o objeto encontrado na primeira caixa. Hugh e Amir revelam ter encontrado um grampeador, Mike um guardanapo e Beth e Lee uma luva. Sabemos que o grupo original havia encontrado uma raquete de pingue-pongue, ou seja, estava tudo bagunçado. Cada um era de uma casa diferente. De repente, um Mike com uma lanterna verde invade a casa e agride o Mike dessa realidade. Emily entra em choque e decide que não quer mais ficar nessa realidade alternativa, a qual não pertencia e já estava caótica. Emily então sai e procura uma nova realidade para poder entrar, e encontra uma onde aparentemente o grupo não tinha percebido o que estava ocorrendo. Só que nesse caso, ela precisaria se livrar da Emily que estava naquela realidade. Então, ela quebra o vidro de um carro, pois sabia que ao fazer isso, o grupo sairia da casa, e a Emily dali iria buscar o anel no carro. Isso havia acontecido antes com ela. Então, ela se aproveita disso e põe aquela Emily para dormir com o calmante da Beth. A Emily original achava que estava tudo certo, mas um pouco depois ela vê a Emily daquela realidade rastejando para o banheiro. Ela vai até lá e golpeia sua cópia e a deixa na banheira para morrer. Devido ao estresse, a Emily original desmaia e só acorda no outro dia. Ou seja, o cometa havia passado e ela estava presa naquela realidade. Ela acorda e vai rápido tentando descobrir se eles tinham descoberto aquela Emily desmaiada, mas parece que ninguém tinha percebido. Saindo da casa, ela encontra a Kevin, que entrega um anel para ela. E em seguida, ele recebe uma ligação dela mesma. Ao atender, ele olha para ela de forma suspeita e o filme acaba. O filme deixa para o espectador imaginar o destino da Emily original. Mas com certeza, ela se lascou. Porque a Emily original daquela realidade ainda estava viva. E ela provavelmente não poderia retornar a sua vida normal. E aí pessoal, vocês curtiram esse filme? Eu achei esse roteiro top demais. Não se esqueçam de se inscrever no canal se curtiram esse vídeo. Muito obrigado e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.